Bom dia a todas e a todas. Esta é uma mensagem de condolências da sociedade civil. A Zagaia não chorremos porque acabou, celebremos porque aconteceu. Foi com profundo pesar que nas primeiras horas da noite de 9 de março de 2023 a sociedade civil e a rede moçambicana dos defensores de direitos humanos em particular tomou conhecimento da morte súbita de Edson da Luz mas conhecido por a Zagaia. Uma morte que surpreendeu a todos e a todas. A Zagaia tinha apenas 38 anos. Era muito jovem e tinha ainda muito a dar à sua família, à comunidade e ao povo e ele tanto amou. Desde cedo, a Zagaia foi um observador atento à realidade social e isso inspirou o seu caráter interventivo, combativo perante tudo aquilo que apoquenta apoquenta à sociedade. Aliás, o seu nome artístico diz tudo. A Zagaia é um instrumento de combate usado pelos povos bando. E o A Zagaia que aqui homenageamos foi um combatente pelas liberdades e direitos do seu povo. A Zagaia usou a sua criatividade artística para dar voz ao povo. A Zagaia escolheu exercer a sua cidadania fiscalizando o poder político e, ao mesmo tempo, despertava a consciência dos jovens da comunidade para se levantar, para proteger e defender os seus direitos. Nas suas músicas, a Zagaia tinha elevada ousadia, pouco comum em jovens, de dizer aquelas coisas que muitos sabem, mas têm medo de dizer. A Zagaia não tinha medo de confrontar o poder, dizendo de viva voz aquilo que os políticos, sim, os políticos, não gostam de ouvir. Mesmo quando, em 2008, foi chamado à Procuradoria-Geral da República, ele continuou firme na sua luta pela justiça. Não cedeu. Ele continuou a denunciar as desigualdades sociais, o nepotismo no Estado, o tráfico de influências, a corrupção, os novos ricos que nascem de esquemas e não de trabalho honesto, que, para ele, são os novos alunos. Ele continuou a cantar para o seu povo e pelo seu povo. É por isso que a Zagaia é o rapper do povo. Ele nunca traiu o seu povo. Repito, nunca traiu o seu povo. Nas palavras de Paulo ao Timóteo, a Zagaia combateu um bom combate e manteve a sua fé. Meus compatriotas, do Rovumão Maputo e do Zumba ao Índico, combater um bom combate é ter a perseverança e continuar mesmo quando o caminho está cheio de espinhos. Foi assim que se fez a Zagaia, lutando contra as adversidades impostas por um regime que o ostracizou e o humilhou a ponto de banir os seus espetáculos, que era a sua única fonte de ter rendimentos para manter a sua família. a Zagaia construiu-se na condição de sobrevivente de um sistema, de um regime que o queria silenciar de forma mais abjeta, secando-lhe a fonte de rendimentos e da dignidade a qualquer homem perante a sua família e perante a sociedade. Por isso, perante todas estas adversidades impostas pelo sistema meus irmãos, minhas irmãs, meus cidadãos moçambicanos do Rovão ao Maputo, do Zumba ao Índio e de África, do Cabo ao Cairo e de Morroco a Madagascar, não chorremos porque acabou, não chorremos porque acabou, celebremos porque aconteceu. O fenômeno da Zagaia é uma realidade. Não queriam que a Zagaia fosse herói para não ofuscar o dia dos heróis nacionais proclamados através de despachos presidenciais. do combate travado pelo sistema contra o jovem rapper e a sua tenacidade nasceu a lenda, nasceu a lenda imortal, presente diariamente em cada um de nós e digo baete azagáia. Aplausos 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 A Rosa, a viúva, a Motema, a Winnie, as filhas, não há discurso ou cerimônia, tributo nenhum ou saudação que pode aliviar a vossa imensa dor. Estamos aqui para homenagear a coragem do Azagaya e encher os vossos corações com a gratidão do nosso povo. A gratidão do nosso povo, das mamanas dos papais dos jovens, que têm o seu presente e o futuro adiados, exatamente por causa daquilo que os seus vossos, o vosso pai, tanto lutou para denunciar. Obrigado Azagaya, vai em paz e fica a promessa de que não será fácil. Somos uma meia dúzia aqui dentro. Azagaya era um homem de massas. As massas estão lá fora. Não podiam entrar aqui. É parte dessa dificuldade. As minhas irmãs, meus amigos, moçambicanos, devemos manter a promessa. Lembrem-se, a promessa. E a promessa, meus irmãos, meus concidadãos, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, é o povo do... Poder! 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 Poder!